Música O menino com uma vida humilde que um dia sonhou tornar-se médico, persistiu e com o incentivo do pai transformou-se em psiquiatra. No meio do caminho surgiu um novo sonho e a medicina passou a dividir espaço com a carreira de escritor. Foi considerado pela Folha de São Paulo como o autor mais lido da década. No Iluminuras de hoje conversamos com Augusto Cury. Música Qualidade de vida, desenvolvimento da mente e da inteligência são alguns dos temas abordados por Augusto Cury e suas obras, sejam elas de ficção ou científicas. Paulista, nascido na cidade de Colina, tem mais de 10 milhões de exemplares vendidos em todo o país. Na China o livro O Vendedor de Sonhos recebeu o prêmio de melhor obra internacional. Eu agradeço a presença do Augusto Cury aqui conosco nesta entrevista que hoje está sendo gravada aqui no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado pela sua participação, o tempo que está dedicando para que possamos falar com os nossos telespectadores. Gostaria de começar perguntando a respeito de uma questão, que é o rótulo. Porque os seus livros são classificados normalmente como livros de autoajuda. Toda rotulação, ela pode ser extremamente ou pelo menos um pouco imprecisa. É o caso dos seus livros? Bom, em primeiro lugar é uma honra estar aqui na TV Justiça, na sua presença. Os meus livros não são de autoajuda, eles são de aplicação psicológica. Por detrás deles tem uma teoria que eu demorei mais de 25 anos para escrevê-la. Há mais de 3 mil páginas e hoje essa teoria é objeto de mestrado e doutorado nos Estados Unidos, na Espanha, no Brasil e tem vários cientistas estudando. E eu democratizei o acesso à informação. Quando eu falo, por exemplo, sobre a necessidade de navegarmos nas águas da emoção, eu dou ferramenta. Como proteger a emoção? Como sobreviver nessa sociedade altamente estressante e desenvolver saúde psíquica? À medida que eu democratizo o acesso, algumas pessoas que não lerem, não analisaram, não percebem que tem todo um corpo teórico, uma série de fenômenos conscientes e inconscientes que estão na base dessas informações. Na própria TV Justiça nós sempre tivemos um desafio na medida em que ela funciona como uma espécie de mediador entre as atividades jurídicas, o poder judiciário e o cidadão. E que a questão da linguagem técnica, somos cobrados de ter uma linguagem técnica correta e ao mesmo tempo traduzir isso para o cidadão. Não é algo parecido que acontece em relação a essas teorias que são essencialmente psicanalíticas ou psiquiátricas? E a passagem disso, no caso, por meio dos livros, para o leitor, para o cidadão que está fazendo aquela leitura? Na realidade, o tecnicismo, as palavras mais técnicas e herméticas, elas impedem o processo educacional. Uma pessoa verdadeiramente grande tem de se fazer pequeno para tornar os pequenos grandes, até na linguagem. Sejam pais, educadores, professores, juristas e assim por diante. Eu, particularmente, como lido com a última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, onde o eu é desenvolvido, se torna ou deveria se tornar autor da própria história, e também fenômenos que estão na base da construção das ideias, das angústias, das fobias, dos conflitos, das nossas incoerências. Enfim, pelo fato da mente humana ser muito complexa, é fundamental que nós possamos democratizar o acesso à informação. Deixarmos um pouco as palavras mais técnicas, os conceitos mais fechados e democratizarmos, ou seja, tornar acessível essas informações para que os nossos espectadores, os meus leitores, desenvolva a arte de pensar. O QP, que é mais importante, na minha opinião, que o QI. O QI, o consciente da inteligência, é de origem mais genética. O QP é o consciente da arte de pensar, como trabalho perdas e frustrações, como escrevo os capítulos mais importantes da minha vida nos dias mais difíceis da minha história, como gerencio os pensamentos, administro o estresse, enfim, é fundamental desenvolver o QP. E eu tento, eu tentei, pelo menos, nesses 30 livros que escrevi até hoje, dar essas ferramentas para que os meus leitores possam aplicá-las, seja no teatro da sala de aula, no microcosmo da sala de casa, ou nos espaços das empresas. Daqui a pouquinho, eu gostaria de falar um pouco a respeito dos personagens, da forma de fazer os livros. Mas antes, uma informação fundamental é a respeito da teoria da inteligência multifocal. O que é exatamente essa teoria? A teoria da inteligência multifocal é uma das poucas teorias mundiais que estuda o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu como protagonista da nossa própria história, os papéis conscientes e inconscientes da memória e o processo de formação de pensadores. Como homens e mulheres, ao longo da nossa história, romperam o castre da rotina e libertaram o seu imaginário, desenvolveram novas ideias e fizeram a diferença na sociedade. Tem uma série de ferramentas que eles utilizaram, muitas vezes não conscientes. São ferramentas inconscientes que foram fundamentais para que eles deixassem de ser repetidores de informação e se tornassem construtores de novas ideias. Há uma espécie de decálogo que foi colocada já nos seus livros, que são 10 leis para ser feliz. Como, por exemplo, vou citar apenas algumas, a arte de apreciar o belo, a arte de se colocar no lugar do outro. Isso é algo inerente ao ser humano ou é algo que, na verdade, tem de ser desenvolvido por cada um, ou pode ser desenvolvido por cada um? Esses códigos da inteligência, ou esse decálogo, como você disse, devem ser aprendidos, desenvolvidos ao longo da formação da personalidade e até o último suspiro existencial. Felicidade é um processo não mágico. Não são os heróis ou as pessoas mais cultas, que têm mais sucesso acadêmico, financeiro, social, que são as pessoas felizes. Uma pessoa feliz deve respeitar esse decálogo, deve respeitar esses códigos da inteligência e desenvolvê-los ao longo da sua história. Vou citar alguns. Número um, contemplar o belo. Uma pessoa verdadeiramente rica, ela faz muito do pouco, porque quem precisa de muito para ser feliz, para desenvolver migalhas de prazer, vai viver uma vida miserável. E há muitos miseráveis morando em palácios. É refinar a arte de observar, é abraçar mais, se entregar mais, observar os voares, gastar tempo com as coisas diminutas e simples, com aquilo que o dinheiro não compra. E eu tenho suplicado, nesses mais de 60 países em que sou publicado, que a educação mundial está doente, formando pessoas doentes, para uma sociedade doente, porque não refina esses códigos da inteligência. E contemplar o belo deveria ser trabalhado desde a mais tenra infância. Mas, infelizmente, a educação se tornou superficializante. Falamos do mundo de fora, mas nos calamos sobre o mundo de dentro. Por isso, nós estamos gerando muitas pessoas imaturas, ainda que sejam socialmente proeminentes e financeiramente ricas. Então, essas funções, elas levam à arte da contemplação do belo, e não apenas isso, também levam à capacidade de proteger a emoção. Seja na China, na Rússia, na Coreia, na Europa, nas Américas, não se fala sobre a necessidade vital de proteger a emoção, até porque não sabia-se como protegê-la. Hoje, nós temos alguns princípios claros. Comunicar esse conjunto de ideias é algo que também demanda um determinado trabalho. A escolha, especificamente, pelos livros e em formatos diferentes, do ponto de vista ficcional e do ponto de vista de trabalhos mais, digamos assim, expositivos. Por que a escolha dessas duas formas? Aliás, já adiantando, um dos livros já vai virar filme. Exatamente. Um dos livros, O Vendedor de Sonhos, vai se tornar filme no ano que vem. E o livro, O Futuro da Humanidade, que também é uma ficção, vai se tornar uma peste teatral. E o livro de Gênio Louco, que todo mundo tem um pouco, também vai se tornar uma peste teatral o ano que vem. Bom, eu transito por essas duas áreas, como você bem falou. Livros expositivos, de aplicação psicológica, ou seja, não ficção, e os livros de ficção ou romance. Aliás, publiquei há pouco tempo o livro Colecionador de Lágrimas. E por que optei também, saí um pouco da ciência e entrar no mundo do romance? Para ter mais flexibilidade para falar de temas altamente complexos. Veja no Colecionador de Lágrimas. Eu falo sobre as atrocidades cometidas por Hitler na Segunda Grande Guerra Mundial. É um romance histórico, tem 18 páginas de referência bibliográfica, porque estudei muito durante anos para escrevê-lo. Nele, eu estudo como Hitler desenvolveu a sua personalidade, quais eram os corpos estressantes que ele teve, e quais as técnicas de dominação de massa que ele, Goering, Goebbels e tantos outros usaram para primeiramente dominar o inconsciente coletivo dos alemães, para depois devorar judeus, marxistas, eslavos e assim por diante. E me preocupa muito, é um grito de alerta que eu faço no livro, é que novos Hitlers poderão surgir nas décadas seguintes, quando houver um corpo estressante, social e econômico. Aquecimento global, insegurança alimentar, competição predatória entre as nações e assim por diante. A educação mundial não está gerando pensadores capazes de filtrar esses psicopatas, capazes de levar, dar um choque de lucidez no voto, no exercício da democracia e assim por diante. Então, eu uso a ficção para levar os leitores a navegar em alas complexas desse mundo chamado mente humana. Uma última pergunta, nós já estamos na expectativa de lançamento de um novo livro. Um novo livro chamado Manual dos Jovens Estressados. De jovens de 8 a 80 anos, não podemos ser estressados demais. Eu tive o privilégio de descobrir uma nova síndrome na ciência, chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é cometida por ela, e uma das causas da Síndrome do Pensamento Acelerado é o excesso de informação, preocupação e de atividade. No passado, o número de informação, cada um dobrava-se a cada dois ou três séculos. Hoje, dobra-se a cada um ano. Informações não trabalhadas como conhecimento, conhecimento não trabalhado como experiência, experiência não trabalhada como sabedoria, e sabedoria não trabalhada como capacidade de pensar antes de reagir, expor não impor as ideias, se colocar no lugar dos outros, proteger a emoção e assim por diante. Portanto, o excesso de informação estressa o cérebro, gerando uma hiperconstrução de pensamentos numa velocidade nunca antes vista. Produzindo o quê? Dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, nó na garganta, acordar cansado, fadiga excessiva, irritabilidade, flutuação emocional no momento tranquilo, no outro profundamente irritado, déficit de concentração e, em especial, déficit de memória, esquecimento. E vivemos numa plateia de pessoas esquecidas. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais é uma bomba contra a nossa qualidade de vida. E cada um de nós devemos ter a responsabilidade de desenvolver um eu, que dá um choque de lucidez. Critique cada pensamento perturbador, por favor, não sofra por antecipação e não queira ser o mais rico do cemitério, o mais perfeito de um leito e de um hospital. Tenha um caso de amor consigo mesmo, porque a vida é bela e breve, como gotas de orvalho, que por instante aparece e logo se dissipa. Eu teria muito mais perguntas a fazer, mas, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. De certa maneira, também é até bom, né, doutor, porque a gente não contribui com essa síndrome do pensamento acelerado. Parabéns! Bastante reflexão para os nossos telespectadores. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Parabéns! É uma honra estar com você aqui. Muito obrigado. E não saia daí. Aproveite, dê uma relaxada e volte daqui a pouquinho, que tem mais Iluminuras hoje. No próximo bloco, depois do intervalo, nós vamos conversar com o professor de Direito Internacional, Márcio Garcia, que, além das atividades no Direito, criou um grupo para discutir Direito e Cultura. Daqui a pouco, depois do intervalo. O Iluminuras está de volta. Ele gosta tanto de livros que começou a colecionar obras clássicas. Hoje tem vários títulos antigos e criou grupos de estudo para estudar a relação entre Direito, Literatura e Arte. Eu converso agora com o professor Márcio Garcia. Aqui, antes de mais nada, agradeço mais uma vez a presença aqui no Supremo Tribunal Federal para falarmos, desta vez, a respeito especificamente dessa questão de arte, cultura e relação com o Direito. Professor, eu gostaria até de começar mostrando, particularmente em relação a esta coleção, algumas curiosidades que nós temos aqui. De cara, eu já vou puxar três obras de Mário de Andrade, Macunaíma, Pauliceia Desvairada e também o Losango CAC. No caso desses três livros, eu vou colocá-los aqui, se quiser apontar algum específico. Há curiosidades específicas sobre nas mãos de quem esses livros passaram. Quais foram? Olha, o Losango CAC, ele foi o livro que o Mário doou, fez uma dedicatória para o Murilo Rubião. Então, é uma obra importante, ligeiramente esquecida entre nós, tem um peso na literatura, no conjunto da obra do Mário, e tem essa curiosidade, quer dizer, da dedicatória do Mário para o Murilo Rubião, que também foi um outro grande escritor, infelizmente, um pouco esquecido. Em relação aos demais, quer dizer, Pauloiceia Desvairada, 1922, Semana de Arte Moderna, tem todo um contexto de inserção da época, né? E o Macunaíma é uma obra muito rara, porque em 1928 foram feitos 600 exemplares na primeira edição que o próprio Mário custeou. E essa encadernação foi o saudoso do Dr. Mindley que recomendou o encadernador. Então, tem também essa convergência da encadernação e do autor, da obra, e toda a amizade e conversa que esses três pequenos livros já me proporcionaram. Não só o sabor da leitura, mas também a circunstância de ter oportunizado de conversar com outras pessoas sobre a obra do Mário. Como é que foi se desenvolvendo esse prazer de procurar uma obra específica, com uma encadernação antiga, uma assinatura, um autógrafo, de preferência que tenha passado por um autor, por exemplo, como é o caso de Mário de Andrade? Eu acho que isso é uma questão, às vezes, muito pessoal, né? Quer dizer, como eu gosto muito de ler, até por influência paterna, você começa a descobrir coisas, sobretudo em Cebo, nessas lojas de livros antigos, de livros usados, e aquilo vai te dando o prazer da descoberta e vai também te estimulando a ler ainda mais. Então, e no Brasil? Como não é algo muito procurado, agora começa a mudar um pouco esse cenário, a gente teve a oportunidade de conseguir algumas coisas muito interessantes. E, a partir do livro, você vai desdobrando para o mundo, né? Quer dizer, você vai abrindo seus horizontes, você vai abrindo suas perspectivas e vai conhecendo pessoas que também gostam. Então, isso acaba sendo um círculo, como é que se diz, uma bola de neve bastante positiva no sentido de ampliar bastante seus horizontes e contribuir com outros que também estão começando, etc., pessoal mais novo. E, realmente, é muito importante e muito bom. Nós acabamos achando muitas curiosidades, às vezes, não propriamente ligadas à literatura, mas até aos momentos históricos característicos, no caso, por exemplo, de nosso país, como é aqui este programa, a plataforma de Rui Barbosa, justamente apresentada em uma sessão pública para as eleições presidenciais do início do século XX. Não é propriamente literatura, mas, embora que se tratando de Rui Barbosa, acaba tendo um viés literário num determinado sentido e que é uma peça raríssima também e que registra um momento histórico. Ah, sem dúvida. Quer dizer, você acaba buscando literatura num espaço como esse, você vai encontrando outras coisas. Na área do direito, a plataforma do Rui Barbosa é muito interessante ler, com o contexto de época. Vai ver como algumas coisas, felizmente, nós já avançamos e outras ainda estão mais ou menos na mesma estatura, que é o que, às vezes, incomoda. Mas, realmente, foi um achado muito interessante. Tem um outro aqui interessante que eu gostaria de mostrar para os telespectadores, vou até abrir aqui na primeira página, que é o primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade. Então, são pequenas coisas que você vai encontrando e aí oportuniza isso, a desdobrar os contatos com o mundo e com outras pessoas. Então, por exemplo, a gente tem grupos de leitura em que o grupo escolhe uma determinada obra e lê em conjunto. Isso é extremamente rico, é um exercício muito, por exemplo, o Grande Sertão Veredas. Havia um conjunto de colegas que tinha interesse em ler o livro. E é um livro que tem várias camadas, como o próprio Guimarães dizia. Você pode ler, reler, ler mais uma vez e você vai estar sempre contando algo novo. Quando você lê num grupo, cada um tem um olhar, uma percepção e aquilo enriquece e sobremaneira a leitura. E nós fizemos com uma professora da Universidade de Brasília, Elisabeth Azin, grande professora, que nos introduziu no mundo de Guimarães. Então, foi conhecendo essas pessoas num sebo, a gente foi se estreitando, amizade, cada um mostra um livro, mostra uma curiosidade e aquilo foi despertando, aguçando. Então, desde ali nós não paramos. Daí veio a Valovara, dos Maninhos, depois contos. Você tem uma oportunidade de conhecer um número muito grande de autores fazendo a leitura pelos contos. Você pode fazer uma escolha por contos que têm um viés jurídico ou por contos que têm um viés de romance, enfim. E agora nós estamos lendo poesia. Então, quer dizer, o grupo caminha, vai evoluindo, vai avançando e é um momento de muito prazer para todos nós. O leitor, às vezes, tende a ter uma imagem mais romântica até de quem escreve. Quer dizer, qual era o que pensava o escritor quando produziu aquela obra. Eu me lembro, por exemplo, quando entrevistaram o João Cabral de Melo Neto, o que ele sentiu quando escreveu Morte e Vida Severino. Ele disse, olha, foi o seguinte, me pagaram e eu fui e escrevi. Então, aquilo, em princípio, é um banho de água gelada, porque a pessoa está esperando. Bom, ele estava debaixo de uma mangueira e os passarinhos cantando, ele produziu aquela obra maravilhosa. Não, ele foi muito direto, me pagaram e eu escrevi. Isso diminui a obra de forma nenhuma. Mas, quer dizer, o leitor também tende a ter, às vezes, uma leitura um pouco mais romântica. E essas visões complementares, elas são importantes, porque, às vezes, também ultrapassa o próprio sentimento, aquilo que era a ideia inicial do escritor. E ele mesmo, no exercício de escrever, às vezes, se surpreende, com as várias facetas da obra que ele produziu. Como nós dissemos, os grupos têm a finalidade de tratar da literatura, de questões de arte também, mas há uma relação também, particularmente no seu caso, com o direito. Nesse sentido, eu gostaria que o professor falasse dessa relação entre o mundo que se abre do ponto de vista da leitura e, especificamente, o direito. Essa perspectiva, direito, literatura, direito, cultura, direito e arte, ela amplia muito, me parece, os horizontes. Por exemplo, a gente agora tem um grupo que chama Direito, Cultura e Arte. É um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa, ele pega a relação do direito com várias áreas. Quer dizer, então, por exemplo, cinema, direito e cinema, direito e tauromaquia, direito e arquitetura, quer dizer, a linguagem arquitetônica, o que ela pode passar de imagem, de percepção para uma pessoa, para um leigo ou para alguém que não é do meio jurídico. E direito e literatura, aí sim, é o mundo, porque você já tem aí uma grande produção dos Estados Unidos, já muito consolidada, um movimento de direito e literatura. Entre nós, a gente começa, tem um grupo muito forte no Sul, há um programa muito interessante, que é veiculado também por vocês, Direito e Literatura. E analisar o direito, quer dizer, direito na literatura, direito da literatura, direito como literatura, são três vertentes que podem ser exploradas. Quer dizer, você pode estudar em obras de vários autores, como é a percepção do direito naquela obra. Então, conto, artigos, livros, George Orwell, Agatha Christie, enfim, vários autores. No nosso caso, Rosa, o famoso julgamento do Grande Sertão. Você pode perceber o direito, a literatura ajudando o direito como uma forma de expressão, sobretudo em algumas áreas, por exemplo, no direito constitucional. E você tem muitas expressões de conteúdo indefinido. O que é dignidade? O que é cultura? O que é família? São conceitos que você, a própria jurisprudência, os casos que chegam à corte, ela vai formatando esses direitos, essas expressões, essas... Então, a poesia, por si mesmo, é uma linguagem indefinida, não muito tangível. Então, ela tem muito a contribuir. Além desses autores já citados, citaria outros que são recomendações do ponto de vista literário interessantes para as pessoas que trabalham especificamente com o direito? Olha, Ricardo, eu... Você tem muitas obras, né? Quer dizer, pode ir para o processo do Kafka, que para mim é uma obra da maior relevância. Uma vez, dando uma entrevista, a pessoa pediu para levar uma obra de direito que foi importante. Eu levei o processo do Kafka. E ela disse, mas era uma obra jurídica. Eu falei, não, mas isso aqui tem muito a ver com o nosso direito, com o nosso processo, que, às vezes, sobretudo nós, da família romano-germânica, o processo, às vezes, é uma coisa meio kafkiana, né? Quer dizer, então você... É um negócio que você entra, não sabe como sai, parece que é um espiral, uma coisa interminável, né? E você, inocente, acaba por se tornar culpado, enfim. Então, o processo do Kafka é uma obra, acho que, seminal. Mas, mais contemporaneamente, você tem muitas coisas interessantes. Eu tive agora uma recente descoberta, que foi o Miyakoto, escritor moçambicano, de uma qualidade impressionante. O Miyakoto é um escritor moçambicano. Quando a gente trata da literatura africana e trabalha com o autor, com o texto, como o texto do Miyakoto, eu acho que, antes de falar, de se chegar na questão estética, nós temos que entender que a África não é uma coisa só. A África, no nosso imaginário, e no imaginário do mundo inteiro, é uma coisa só, em primeiro lugar. No segundo momento, a África nos chega com uma espécie de continente da coitadização. E o Miyakoto e outros escritores como ele, enfim, Pepe Tela, mesmo José Eduardo Aqualuzia, enfim, e antes deles, Luandino Vieira, eles nos oferecem, no seu texto estético, uma África fantástica. E Miyakoto fala de Moçambique, que é um outro país, que é uma outra história, e que são homens como ele, negros, os brancos que ficaram lá, os descendentes dos portugueses, e que constroem esse país também. Ele apurou o ouvido para ouvir aquele homem lá, da savana, daquela mata africana, e saber como ele ouvia dentro daquele linguajar. E, claro, na literatura anglo-saxã, você tem o Scott Ture, por exemplo, que tem várias obras, né? Tem uma que eu recomendo aos meus alunos de graduação, chama O Primeiro Ano de Direito, que ele narra a experiência de um aluno na Universidade de Harvard, primeiro ano do curso de Direito. Então, também é muito interessante isso, quer dizer, a literatura dando uma formatação, mostrando, aí, comparativamente, que a gente poderia traçar essa comparação, como é que se dão as coisas em um outro país, na formação de um jurista. Professor, eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco, queria desejar boa sorte na continuidade do seu trabalho, na área jurídica e também na literatura e nas artes. Muito obrigado pela sua participação. Eu te agradeço. E eu gostaria de encerrar o nosso programa de hoje com uma poesia exatamente de meia culto, embora o forte dele seja exatamente a prosa, mas há uma poesia especialmente escolhida pelo professor Márcio Garcia, que nós vamos ver agora. Por enquanto, eu já me despeço dos nossos amigos telespectadores com o encontro marcado na próxima semana com mais uma edição da Revista Eletrônica sobre literatura da TV Justiça. Até lá! Na escolinha, a menina, propícia a equívocos, disse Masculino de noiva é navio. Reempreenderam, riscaram, descontaram, mas ela estava certa. Noivados são mares de barcos pares. Mia Couto E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto